Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Hooligans e Manos, vamos fazer uma dungeon aqui, tô upando o Druida, né, a meta é upar esse Druida até o Shadowlands chegar, até o Pre-Pet chegar e a gente tá fazendo muito isso em live, então sejam bem-vindos e vamos jogar de feral nesse vídeo aqui, caras. Mano, eu não faço nem ideia como é a rotação de feral, essas coisas, eu só sei que temos mobilidade e a forma mais legal do Druida, do Trolls Andalari, na minha opinião, ó, já entrando no dungeon pela metade, vamos dar rasgar, destroçar, mordida, dar os buffs dele aqui, é bom que a gente tem muita mobilidade nessa forma, né, muita, mas muita, quando eu falo pra você que eu tenho mobilidade, eu tenho mobilidade e falo, porra, o suco de fruta tá em último no DPS, meu Deus, suco de fruta, qual que é a boa? É porque ele dá dano, eu acho, com base em sangramento, tem que fazer os bichos sangrar, alguma coisa assim, e o tanque eu não sei porquê, que ele simplesmente não fica de boa com o bicho, ele quer sair correndo, eu não consigo bater, velho. Putz, aí fica difícil, hein, o tanque Need for Speed, dá pra ficar parado? Lembra do último vídeo que eu fiz pra vocês que a gente tava jogando de tanque? Então, não seja esse tanque que sai correndo que nem doido. Meu Deus, eu bati menos que o healer, não vou jogar mais de feral. Caralho, eu bati menos que o healer, velho. Tá bom, é teste, é treino, é treino. E o bom é que a gente tá sempre na forma de Need for Speed, né, guys? Tipo... Bom, estamos level 54, esse é o talento, os talentos que eu estou utilizando, se tiver coisa melhor vocês me avisem, tá? Mas é tudo teste, guys, importante, se você começou a jogar agora o Uzinho, vai testando as habilidades dos seus bonecos, porque... Pra você descobrir qual que é a spec que você mais gosta de jogar, né, manos? É válido isso. Nossa, eu gasto os combos e depois não tem mais, nunca mais pra eu poder utilizar. Deixa sangrando, aí espera a skill voltar, vai gerando combo de novo. Será que tem alguma skill que eu não puxei pra barra aqui? Porque eu tô sentindo que eu tô esperando muito pra bater, velho. Patada. Ah, errei, cadê? Patada gasta ou gera? Concede um ponto de combo, então gera. Se gera pão de combo é bom. Longe demais. Eu não entendo porque você tem que ficar andando tanto com os bichos, cara. Eu acho que ele acha que pra tancar ele tem que sair correndo. Preciso chegar mais perto. Ah, já melhorou um pouquinho o nosso dano, ó. Melhorou bem, melhorou bem. Tá faltando uma skill. Tá faltando uma skill na rotação, mano. Tá faltando uma skillzinha. Bom, essa... Cara, eu gostei, velho. Eu tô me sentindo muito rápido, sabe? E essa forma aqui é absurda. Quando eu chegar no Legion, meus meninos. Quando eu chegar no Legion. E tiver aquela forma de... De espectral do artefato. Aí vocês vão ver que legal, mano. Aí vocês vão ver que massa que é. Vamos burstar aqui pra ver como é que é o nosso dano burstado. Se a gente consegue, pelo menos... Ficar bem na fita. Ó, quando a gente usa as habilidades de burstzinho. Tão batendo mais que o Mage. Fica um raio. Tem um pulo, esse pulo pra poder... Mano, tá da hora. É porque assim, no BFA, o Feral não tá muito lá aquelas coisas, né? Não tá muito. Meu Deus, o Feral é muito top. Mas no Shadowlands, podemos ter uma esperança. Podemos ter uma esperança de melhoria. Isso aqui, ó. Devia estar por aqui. Essa habilidade também. Agora o meu dano vai ficar mais pra trás ainda. Porque eu... Eu tava olhando as habilidades ali. O negócio é usar a Fúria de Tigre mesmo. Porque eu vou precisar... Eu preciso ficar gerando... Como é que chama a barra de energia dele aqui mesmo? Não é ponto de combo que chama, é... É ponto de combo? Eu preciso de pontos de combo também. É tipo o esquema do... Do Hug. Ah, mas é muito... Mano, a mobilidade que você tem, velho. Pra poder ficar batendo nos caras é muito gostosa. Vou dar um dashzão nele. Uh, tome. Nossa senhora. Sou meio inferior na próxima expansão. Eu tenho que aprender a gerar mais pontos de combo. Porque tá meio... Meio meh. Mesmo eu gerando o pão de combo, aí eu tenho que esperar a energia carregar. Caralho! Essas do... A mordida feroz... E o rasgar consome meus pão de combo tudo. Tô sentindo falta de um dano em área, hein. Deu uma patada, tipo, de urso pra poder... Ah, deu 578 de dano. Mesmo assim, ainda tô sentindo que meu dano tá meio meh. Mas isso aqui com aceleração, cara. Eu acho que com aceleração seria muito louco. Muito louco de se experimentar. É porque assim, mano, eu tô batendo um pouco também. Porque eu não faço nem ideia de como é que é a rotação. Eu tô aprendendo com vocês agora nesse vídeo aqui. Então, se vocês tiverem dica... Se tiver um main feral aí. Que quiser me... Me ajudar. Eu... Mano, eu tô sentindo falta de um dano em área, velho. Por isso que o meu dano não tá encaixando. Surra. Aqui, velho. Aqui! Agora vai. Agora vai, guys. É isso! Acabou. Gera ponto de combo. O Surra Proca também. Lindo. Nossa, agora ficou bom demais. Eu não sei o que tem que fazer aqui, não. Tem que... Tem que acender uns trens. Só que tem que pegar a tocha. Cara, olha a mobilidade disso, jovem. Nossa, fodeu. Tanque. Tanque, 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 tanque. Estou fora de alcance. Ah não, agora... Agora encaixou, mano. Agora... Veio essa surra aqui. Tava faltando mesmo. Agora encaixou, mano. Meu dano tá lá na merda. Mas pelo menos a rotação não tá... Não tamo mais perdendo skill, tá vendo? Igual tava antes. Dá um speed pra rapaziada. Colé, rapaziada. O negócio é rasgar o alvo, deixar ele sangrando. A partir do momento que você gasta todo o seu ponto de combo, acabou. Você não tem mais nada pra fazer na vida. Essas skills aqui, ó, elas tinham que recarregar mais fácil. É por causa da energia. Deixa eu ver. Essa surra aqui, ela concede um ponto de combo. Então as quatro primeiras skills que eu tenho aqui, elas concedem ponto de combo. E essas duas gastam tudo. Essa aqui é por segundo, dá ao longo de 24 segundos. Essa aqui é boa pra usar só em boss, tá ligado? Ó, tamo com combo pra caramba. Gastei tudo. Gastei tudo? Acabou minha vida. Aí eu tenho que começar a gerar de novo. Ah, energia, mano. Tem que ver qual que não gasta. Nossa, gasta energia pra arregaçar essa skill. Cara, é difícil, difícil fazer a rotação de ferral. Mas pelo menos, ó, já deu uma melhorada. Já encaixou uma rotação. A gente tava com poucas skills na barra. Agora já conseguimos, pelo menos, não bater menos que o healer, né? Então, o quê? O sonho. Ah, galera. E lembrando também que eu não tô utilizando equipamentos de ferral. Porque eu tô usando o cajado. Ele gosta de cajado e arma de haste, né? De haste. Eu tô usando esse cajado. O único cajado que eu tenho é esse aqui de intelecto. Então, pode ser esse um dos motivos. Ah, não. Pode ser esse, não, né? A única certeza que eu tenho é que um dos motivos é esse. Certeza que eu tenho na vida. Eu acho que quando proca a skill, ela não... Ela não gasta energia, mano. Aí é lindo, hein? A vida do ferral, então, é só juntar energia... Pra você usar uma skill dele que dá muito dano. Aí, ó. 400 de dano. Chama! Mas é... Tipo, na minha humilde opinião. É muito esforço. Tem que ter 300 de QI pra você poder fazer uma rotação. Nossa, o cara tá indo puxar lá em cima. É só terminar o boss aqui, meu mano? Nossa, pra que isso, velho? Meu Deus, esse... O maluco tá trollando. Ah, quando o inimigo morre... Ah, isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. Quando o inimigo morre... Eu consigo usar de novo essa habilidade aqui. E ela me gera 50 de poder da barra. Então, eu posso usar ela toda hora. Mano, olha o healer batendo mais que eu. Eu aqui, mó achando que eu tô fazendo a rotação perfeita. Tô dando muito dano. Eu olho o damage e o healer tá moendo. Não precisa vir aqui, guys. Mas, sinceramente, é só aqui, ó. Puxa esse pack aqui. Vamos juntar os combinhos. Já dá um rasgar. Rasga a tripa. Morreu. Usei pra regenerar. Mano, os caras tão limpando a sala. Não precisa. Esse aqui tá... É porque eles não devem conhecer também. O cara tá fazendo isso aqui pra poder... Meio que dar um... Nossa, fodeu. Preciso de um alto. Nossa, foi metade da vida do bicho. Nossa, eu vou aprender a jogar com isso aqui, hein. Eu lembro, muito tempo atrás, eu jogava de feral. Eu já... Eu brincava de feralzinho. Na época do Legion mesmo. Tanto que eu consegui fazer a aparência da Torre dos Magos de feral, né. Mano, eu devia ter feito o do Druidatank naquela época também. Ia ser muito bacana. Mas, como não fizemos... O que vocês estão achando, cara? Eu acho que é uma gameplay muito fluida, velho. Muito, tipo... Ah, muita mobilidade. Eu consigo... Eu tenho várias skills de... De andar por aí. O esquema é você bater em área nos bichos e torcer pra eles morrerem rápido. Que aí você tem o bagulho que te gera mais energia. Basicamente. Vou deixar esse aqui até mais fácil de apertar. Mano, eu tô batendo menos que o Healer. Putz, a frustração da pessoa jogando de feral e bater menos que o Healer. Não, agora é... Agora é uma questão de honra. Treinarei. A botinha 6% de melhoria. Dale. Mas eu tô... Eu rotacionei errado ali também. Bom, tamo com o bagulho cheio. Ponto. Rasguei. Rasguei o alvo. Morreu um. Já ando combo que nem doido. Gastei todos os combos. Nossa, parece que entrou a rotação, hein? Só pra dar um pulinho nele. Mas agora não vai morrer ninguém. Então complicou minha vida. Vai, skill. Negócio é deixar o dano por segundo nele mesmo, porque... Pô, mas tamo indo bem nessa luta aqui, hein? Não sei o que aconteceu, mas estamos conseguindo bater um pouquinho mais... Aprendendo. É aprendendo que se aprende. É jogando que se joga. E a gente vai conseguindo melhorar a nossa gameplay, só. Não, encheu os combão. Nossa senhora, nem fudendo. Tô em primeiro. Respeita, meu feral, porra. Pô. Sangramentinho. Nossa, quem duvidou no começo do vídeo? Quem duvidou no começo do vídeo? Aprendemos. Aprendemos, meus queridos. Mentira, não aprendemos não, mas tem muito a ser feito. Mas, guys. Jogar com isso aqui é da hora. Opa, tivemos um follow, rapaz. Que loucura. Ai, olhos. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Mano, estamos com arte do canal. Que o nosso querido Matheus fez. Olha aqui, ó. Vou mudar a tela pra vocês verem aqui. Obrigado, meus queridos amigos da DG. Galera, tudo já que tô. Vamos mudar aqui a tela de conversação. Se liga nessa transição. Ainda faltam algumas coisas pra gente poder ficar melhor ainda. É... Mas, manos. Tá muito bom. Já estamos evoluindo muito. Olha isso, velho. Olha essa transição. Perfect. Obrigado, Matheus. Tamo junto, parceiro. Cara, editor, galera. Quem quiser um editor profissional, entra em contato comigo que eu vou te mandar o contato dele. Vou te mandar. Vou passar pra vocês o contato. Lembrando que, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Feralzinho, eu acho que eu vou dar uma treinada mais que com ele. Porque eu gostei muito da mobilidade, cara. E eu acho que se a gente aprender a rotação certinho e tiver bom pro BF... Já pensou, mano, começar o Shadowlands de Druida Feral? Quem diria, hein? Quem diria? Se vocês apoiam essa ideia, digita aí nos comentários. Ruli Druida Feral. Ou não, só Druida Feral. Druida Feral. Nos comentários, se você apoia essa ideia. Beleza? Obrigado por terem assistido mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. E deixa também sugestões do que vocês querem ver. Porque eu ia gravar Mítica Plus, essas coisas. Mas aí eu falei, ah, já que eu tô upando Druida mesmo, eu tô upando bastante em live com o pessoal. Eu vou fazer a gameplay de Feral, mano. Falta... A única spec que falta a gente jogar agora é o Luniscant lá, né? Que é o Balance. E se vocês quiserem também, eu posso fazer pra vocês terem ideia de como que é a gameplay de cada spec do Druida. Mas, mano, sensacional, cara. Sensacional. Gostei. Gostei do Feral. Muito louco. Galera, um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece que hoje, às 8 horas da noite, eu vou estar em live lá na Roxinha. Beleza? Tamo junto. Valeu, guys.